Oi meu povo, tudo beleza com vocês? Me chamo Fabrício Vitório e esse é mais um vídeo do canal e hoje eu tô mostrando para vocês a continuação desse projeto. Meu Deus que enrascada me envolvi, sim gente. A continuação do vídeo hoje é a produção da minha lace de milhões e vai dar um trabalho, viu? Essa lace eu peguei como referência os elfos da terra-média dos senhores dos anéis de hobbit, então eu quero algo que tenha essa referência dos elfos, os cabelos longos, só não vai ter orelha por enquanto, mas a inspiração é nos elfos. Esse cabelo que eu estou utilizando é da marca Black Hair maravilhoso, maravilhoso, uma fibra de milhões. É uma fibra jumbo premium e ela é muito boa, ela tem uma resistência ao calor muito grande, então dá pra você pranchar, dá pra você enrolar e fazer cachos. É uma fibra incrível, 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 incrível. Vale a pena vocês utilizarem ela e eu vou utilizar ela nessa tonalidade cinza, né? Esse branquinho assim que eu acho que vai ficar bem legal sem ficar caricato. Então vamos lá para o nosso projeto inicial, né? O que que vamos fazer aqui? No vídeo anterior eu já mostrei a vocês, né? A produção da nossa base, que é o tamanho da nossa cabeça. fizemos a nossa touca de lace, né? A nossa capa e agora estou mostrando para vocês o passo a passo de como vai ser feito a confecção de todo esse processo aí da lace. Eu tô colocando agora um papel preto pra você ter uma visualização melhor na hora de você começar a costurar os seus fios na lace, porque o material que eu tô utilizando embaixo é branco, a tela é transparente e o cabelo é branco. Então vai ficar forçando muito a sua mente, né? Sua mente, ó. Também, também vai forçar muito a sua mente e principalmente vai forçar muito a sua visão. Então a gente utiliza esse papel preto aí pra ter um contraste de cor na hora da gente tá utilizando o madril pra gente fazer a injetação dos nossos fios na lace, né? A costura. Uma dica maravilhosa que eu dou pra vocês, quando vocês forem utilizar qualquer tipo de fibra, seja ela jumbo ou coisa do tipo, pranche, deixa essa fibra bem lisinha pra você retirar esse efeito yak. Toda fibra jumbo ela tem um efeito yak, que ela imita um cabelo crespo alisado. Então quando vocês pegam na fibra jumbo, vocês verem que ela tem assim uma microondulação. Então a gente vai pranchar essa fibra pra ela ficar bem lisinha, pra quando vocês fizerem o laço e não ficar enroscando, não ficar embolando, certo? Pronto, esse é o nosso campo de visão. Vou tá agora fazendo o método de fios de lace no modo pena. Próximo vídeo que eu vou estar lançando na plataforma vai ser mostrando o tipo de nó que se utiliza no mercado na confecção de lace. Seja ela com um fio, dois fios, três fios, cinco fios, eu tô utilizando aqui de quatro a cinco fios de modo aleatório. Eu não tô seguindo um padrão de direcionamento, né? Ele não tá nem na horizontal, nem na vertical. Eu tô seguindo um padrão mais de preenchimento no método pena. Eu vou tá colocando um zoom pra vocês terem uma noção de como funciona esse método pena. final. É bem interessante, adianta muito o seu lado e dá volume, não fica aquela coisa minguada na cabeça do cliente. Prontinho. Agora que eu já tô mostrando pra vocês o zoom, vocês percebem que eu tô utilizando aí de quatro a cinco fios pra tá fazendo esse laço e eu vou fazendo pontos aleatórios e com isso eu vou ter uma harmonia de distribuição. Por isso que se tem esse nome de ponto pena. Porque você vê assim, um pontinho bem discreto na raiz e aquele volume no caimento do fio. Por isso que a gente chama de ponto pena. E aí você vai fazendo a distribuição direitinho, cobrindo todos os espaços, pra que não fique falhas, né? Como a gente tem que entender que o couro cabeludo, ele não segue um padrão de nascimento de fio. Entendeu? Ele é todo aleatório. Ele é todo pontilhado. Assim a gente vai fazer na nossa peça. A gente não vai fazer um padrão todo na horizontal ou na vertical ou tentar preencher todas essas casinhas da nossa tela. Porque senão vai ficar muito volume e pode também deixar a nossa peça muito artificial. E é o que a gente não quer. Não adianta você fazer uma peça seguindo todo esse volume e na frente você fazer aquele acabamento mais falhado. Vai ficar artificial do mesmo jeito. Então a gente sempre busca por dentro, utilizando esses métodos mais aleatórios de distribuição, utilizando esse método do ponto pena, pra que você tenha uma maior distribuição de fios e principalmente buscando naturalidade e também agilizar o seu tempo. Profissionais que fazem esse tipo de trabalho manual de confecção de laces, por dia eles tem que fazer aí em torno de quatro a seis horas para ter pelo menos aí uns dez a quinze ou trinta centímetros. Se a pessoa tiver muita disposição para encarar esse processo de confecção. Porque dá muito trabalho gente. Dá muito trabalho. Não espere que eu vou fazer esse vídeo de finalização dessa peça daqui a uma semana, duas semanas, porque infelizmente não tenho tempo nem psicológico para isso. Trabalho o dia todo. Então o momento que eu tenho à noite, eu pelo menos eu reservo uma hora ou duas horas no máximo para estar fazendo essa peça. Eu já adiantei aí em torno de vinte e cinco a trinta por cento da do trabalho. Então eu acredito que se por dia eu fizer pelo menos uma hora, eu acredito aí que daqui a um mês eu já tenho a peça finalizada. Mas por enquanto vai ser assim. O dia que eu tiver mais mais triste, mais agoniado, querendo descansar minha mente, eu vou e faço um trabalhozinho a mais de uma hora, duas horas, porque aí já relaxa minha mente. Nessa brincadeirinha aí que eu fiz esse vídeo aí, esse takezinho, já deu para perceber que a gente já fez um espaço bem legal. Entendeu? Por isso que eu digo para vocês, se vocês se dedicarem pelo menos uma hora por dia, vocês tem aí um adiantamento da sua peça bem grande. Uma coisa que você tem que entender também. Trabalhar com esse tipo de fibra é complicado, viu? Porque ela embaraça muito. Então eu não sei como vai ser a finalização dessa peça. Se eu vou deixar ela totalmente lisa, se eu vou deixar ela cacheada, se eu vou deixar ela ondulada. Eu tô na dúvida, mas eu acredito que eu vou trançar esse cabelo por completo. Vou fazer assim mechas todas trançadas e vou colocar na água quente para criar aquele efeito ondulado. Eu acho que vai ficar bem legal e vai ficar super natural. Eu acho que também a chatice de fazer essa peça é porque ela é muito grande. Eu tô trabalhando com a fibra aí que tem aproximadamente um metro. No máximo um metro e dez. Então dá muito trabalho. Você puxar essas mexinhas bem pequenininhas nessas casinhas dessa tela aí. É muito cansativo. É muito cansativo. Vocês não tem noção de como isso gasta a mente da gente. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque eu sou ousado. E aí eu tô mostrando para vocês o desembaraçar do cabelo. Dá muito trabalho. Por isso que eu não quero deixar ele liso. Porque aqui onde eu moro é muito quente. é quando esse cabelo começar a grudar no meu ombro não vai prestar. E também o que eu tô fazendo é mais uma produção mesmo de vídeo para fotos. Não vai ser nada para eu estar utilizando no dia a dia. Porque opa eu não utilizo peruca e nenhum tipo de lace para o meu dia a dia. Eu sou careca mesmo. Então já reforçando para vocês aí que esse tipo de fibra dá um pouco de trabalho. Mesmo sendo uma fibra prêmio. Mas é assim mesmo. Faz parte do processo. E esse cabelo vai ficar show de bola viu gente. Esse cabelo vai ficar um luxo. Vai ser assim. A lace de milhões. Pronto, 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 pronto. Já tenho o nome da capa do vídeo. Lace de milhões. Vai ficar lindo. Eu tenho a plena certeza. Olha o brilho. Nossa, eu tô apaixonado por essa fibra. Prontinho. Eu coloquei agora a capa na cabeça. Dá para vocês terem um pouquinho de noção. Eu acho que também não ficou muito legal o enquadramento. Porque na verdade eu queria dar foco no comprimento total do fio. Mas no próximo vídeo eu vou mostrar mais o a cabeça do que o comprimento. Mas esse vídeo aí já é só para vocês terem uma noção de como é o comprimento desse cabelo. Olha a repartição. Uma lace profissional ela tem repartição livre para qualquer direcionamento. Você pode fazer rabo de cavalo. Pode fazer qualquer tipo de piteado que você vai ter o efeito do fio saindo da sua raiz. E isso é muito importante para você ter um resultado bem profissional. Ah, gente! Eu queria agradecer a vocês por todos os comentários. Curte, compartilha. Segue esse canal que está crescendo a pasta de formigas. mas eu estou muito feliz. Um grande beijo e até a próxima, gente! Tchau, tchau!